Pessoal, resolvi gravar um vídeo pra vocês pra dar uma forcinha aqui no PubMed. Eu sei que vocês vão ter aula ainda de metodologia pra isso, mas só pra dar uma forcinha aí pra vocês que eu já pedi alguns resultados pra começar a fazer fichamento. Então, vamos lá. Vamos supor que eu quero fazer um TCC, eu tô pesquisando sobre alergia, comidas que podem causar alergia, né? Vamos lá. Então, o que que acontece? Ele apareceu pra mim 5.219 registros. É muita coisa, gente. Vocês vão ler 5.000 mesmo que esteja em grupo? Não dá. A gente pode dar uma reduzida nisso. Então, a primeira coisa que você pode fazer, um filtro aqui do lado. Então, por exemplo, aqui eu já coloquei um filtro que eu quero só textos, artigos que estejam liberados pra mim, que eu não precise pagar. Aí eu posso dizer, sim, se eu tenho algum tipo de... artigo que eu tô procurando específico, e aqui o tempo que eu tô procurando. Então, por exemplo, ó, 5 anos é muito, não quero. Eu quero só pra 1 ano. Se eu reduzir pra 1 ano, ó, já vai pra 1.127. Tá. Mas eu tenho mais algumas coisas que eu posso filtrar. Ainda é muito artigo pra eu ler, certo? Então, eu venho clicar aqui em Advanced. Aí eu vou colocar aqui, então, ó, Food. Aí eu vou colocar todas as palavras pra poder concatenar. Food. Alergia. E, por exemplo, amendoim. Então, eu quero artigos que falem sobre comida, sobre alergia e amendoim. Tem que ter essas três palavras pra eu procurar. Então, aí eu vou aqui no Search. Cliquei, olha lá, ó. Caiu pra 123 resultados, tá vendo? Então, já deu uma boa reduzida. Lembrando que aqui, ó, sempre tem um resuminho do trabalho pra ver se é aquilo que você tá buscando. É bem curtinho, mas se você clicar lá, ó. E ele vem escrito lá, Free PNC Article. Porque se você clicar aqui, você consegue baixar ele em PDF. Ele vai te direcionar pro link. Então, aqui ele tem um resumo completo pra você dar uma olhada. Ah, me interessei pelo artigo? Venho aqui, ó, em Free Full Text. E aí ele vai cair pra mim no site, onde eu consigo baixar ele em PDF. Sempre ideal que vocês falem baixar em PDF, tá? E aí ele vai cair pra mim no site, onde eu consigo baixar ele em PDF.